E aí galera da área da luta, beleza? Bom, eu gravei aqui um vídeo aqui, um x1 né, no caso Que eu fiz aqui contra um cara que é lá do grupo mesmo, da área da luta né Eu conheci ele através lá do grupo que ele entrou lá e tal Fiz com ele aqui um x1 no KOF98 aqui, o nick dele é Mairo SP, acho que é assim que fala, se não me engano o nome dele E eu fiz né, esse x1 com ele aí no KOF98 da Steam Ultimate Match Final Edition, não sei o que lá, não sei o que é o nome gigante do jogo Obviamente eu não vou colocar o nome inteiro do jogo né, porque Senão vai ficar enorme só o título do nome do jogo né e tal Mas eu fiz esse x1 aí com ele no KOF98 né Eu perdi de 2 a 1 pra ele, ele cara, velho, esse cara é muito velho, é viciado no KOF98 né Simples assim, ele é viciado no KOF98, mas eu já tava devendo né, um x1 no KOF98 né Principalmente com ele, que eu já tinha chamado ele já há muito tempo atrás já né Mas bem no iniciozinho, quando eu tava montando o grupo que ele entrou e tal É que eu chamei ele pra gente fazer um x1 no KOF E espero que vocês gostem aí tá, eu deixei só com o som no jogo mesmo tá No KOF, porque ele não tinha microfone porque ele tava jogando no notebook Teve uma parte do vídeo aí que deu um lagzinho, mas creio eu que esse lag aí não é por causa da conexão tá De internet e sim por causa do Fraps né Que deu esse breve lag lá numa luta aí Mas depois ficou tudo normal, tudo susta E é isso aí galera, então espero que vocês gostem aí né Eu infelizmente perdi 2 a 1, mas Tentei me virar né, tentei dar o meu melhor aí Apesar que tipo assim, esse x1 aí É... Eu não treinei tipo, antes de eu jogar esse x1 aí Eu não treinei, mas eu fui esse mesmo, foda-se né O que importa é a zoeira Então galera, valeu, falou, até mais E fuizinho, muito obrigado aí ao Mairu, não, Miyaru SP Que é o nick dele, enfim É... Muito obrigado aí por ter feito aí o x1 no KOF aí em 98 né E obviamente também sim, tá Vai ter mais x1 aí pela frente Não só no KOF, mas em vários outros jogos aí né Pela frente Então galera, valeu, falou, é nóis E fuiz E aí É... 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 É É, é 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 Próximo dia! 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 Rafa! Rafa! Ready? Go! Come on, go! Toa pata! Toa! Toa pata! Toa pata! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.